Em 1990, quando os americanos do Queensryche lançaram o álbum Empire, viviam uma época de auge com vários clipes exibidos na programação da MTV e uma apresentação bem sucedida no Rock in Rio 2, realizado em 1991 no Brasil. Pena que nos anos seguintes a banda começaria a lançar discos com repertório irregular e as famigeradas diferenças musicais viriam a provocar a saída do vocalista Geoff Tate. Entre os grandes momentos do álbum Empire, de 1990, está a música Jet City Woman, que mostra a perfeita química entre os integrantes da banda então.